Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. O presidente do Brasil, Michel Temer, havia feito exames para saber qual era o seu problema de saúde. Bom, acontece que nesse dia 31, diversos veículos de comunicação comunicaram o diagnóstico dos exames do presidente Michel Temer. Segundo os médicos, o presidente está com uma infecção urinária. Ele está com a família em Brasília, onde passou o Réveillon. Ele foi examinado pelos médicos e acabou tendo diagnóstico. O exame final ocorreu no sábado, onde foi coletado urina do presidente. Bom, e agora Michel Temer vai ser medicado tomando diversos tipos de antibióticos. Há 15 dias atrás, o presidente foi submetido a um procedimento médico para fazer uma desobstrução da uretra. E agora acabou sendo diagnosticado. O mesmo que saía de viagem nessa semana, resolveu adiar a sua viagem. Volta a qualquer hora e eu fui.